Hoje trago pra vocês uma matéria que saiu na revista eletrônica Alba Vabá, que diz Dileta Leota confessa seu amor por Djan Yaman no Instagram. Quer saber detalhes? Então fica ligadinho nesse vídeo pra saber de tudo. Antes disso, eu só vou pedir pra você, é rapidão, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido pra me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes e se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho pra não perder nada. Bora então saber sobre essa história. A última história de Dileta Leota no Instagram parece ser dirigida a Djan Yaman, segundo a reportagem do site Aba Vabá, que diz assim Meses após o fim de sua história de amor, a apresentadora de esportes, Dileta Leota, de 30 anos, compartilhou uma foto no Instagram em seus stories, que foi vista como mais um sinal que o seu amor continua pelo seu ex-namorado, o ator Djan Yaman. Um talk show veríssimo. A apresentadora siciliana disse que ainda estava apaixonada pelo ator turco e pronta para avaliar uma hipotética reconciliação. Semanas depois, no entanto, não houve reaproximação entre os dois. De fato, Djan sintonizou-se com Francesca Quilhemi, com quem agora está filmando a nova ficção Viola Comimari. Nas redes sociais, Dileta postou uma cena de um livro, no qual fala sobre relacionamentos amorosos terminados, com o título Por que as histórias acabam? Dá pra se ler no Instagram de Dileta. A matéria traz mais um subtítulo. Dileta Leota fica romântica no Instagram. Algumas frases que aparecem como uma escavação para Yaman são significativas, diz a reportagem. Se o início foi explosivo, algo tão incrível que ultrapassou quaisquer limites que você alcançou até aquele momento. Então, será capaz de suportar a adversidade. Além da seguinte frase, o amor gigante pode sobreviver a tudo. O livro postado por Leota é um romance que conta o fim da história entre os protagonistas Zeno e Eleonora. E aí, no final da reportagem, vem com uma pergunta. Será que Yaman responderá em breve as indiretas de sua ex-namorada? E assim se encerra a matéria do site Alba Vabá, com essa matéria bem polêmica, mas que muitas pessoas estavam me perguntando, já que o Jan não deu nenhuma declaração sobre o término. Mas ficou visível que Dileta e Jan se separaram, nunca mais foram vistos e, pelo jeito, não houve nenhuma aproximação. E o Jan simplesmente se calou sobre o assunto. Me perguntaram se eles haviam voltado, também teve alguns rumores que eles teriam sido vistos juntos. Mas, aparentemente, isso é falso, porque Jan está gravando praticamente todos os dias Viola Comemari numa grande intensidade. Então é isso, pessoal. Apenas atualizando vocês sobre as últimas polêmicas e matérias sobre o ator Jan Yaman. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!